Se você tá nesse vídeo, é porque você quer saber como encerrar a conta Nubank. Se seu objetivo for esse, você acabou de encontrar o vídeo certo, porque eu vou estar mostrando passo a passo nesse vídeo como excluir a conta Nubank. Então basta você seguir esse tutorial que você vai saber como cancelar a conta Nubank de forma correta e de forma atualizada. Então já vai abaixo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Você fazendo isso, que é totalmente grátis, você vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas que têm a mesma dúvida que você, que é como encerrar a conta Nubank. Então dá essa força aí para o canal, combinado? Você quer ganhar uma renda extra com cortes nas redes sociais? Olha só, eu tenho um canal de cortes aqui no YouTube e veja quanto eu estou ganhando todos os meses com esse canal. Isso sem aparecer e sem gravar vídeos. Eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado para você entender melhor como tudo isso funciona, ok? Bom pessoal, o primeiro passo para você cancelar aqui sua conta Nubank, para você encerrar sua conta Nubank. Primeiramente, o que você precisa saber antes de você conseguir excluir aqui a conta, tá? Primeiramente galera, vocês não podem ter saldo na conta, tá? Pode ser centavos, se tiver centavos você não vai conseguir. Mesmo assim, tem que estar zerado. Outra coisa, você não pode estar devendo para Nubank, tá? Você não pode ter débitos pendentes, por exemplo, fatura de cartão de crédito, empréstimo, enfim. Você não pode estar devendo nada para Nubank e não pode aqui ter saldo na conta, tá? Pessoal, eu tenho o valor aqui, mas eu vou mostrar para vocês o procedimento. Vocês, para conseguir, você tem que estar, conforme eu falei para vocês aí, sem saldo na conta e sem saldo pendente aí devendo para Nubank, beleza? Para você cancelar a sua conta Nubank aqui, você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai procurar pelo perfil de vocês. Fica do lado esquerdo na parte de cima, vai estar a foto de vocês ou vai estar uma logo de foto, tá? Você clica nessa opção e aqui vai abrir algumas configurações e você vai arrastar e vai clicar na opção configurar, tá bom pessoal? Clicou aqui em configurar, você vai clicar na opção configurar conta, tá? Aqui tem configurar cartão e abaixo configurar conta. Clica na opção configurar conta para você conseguir encerrar sua conta Nubank. Assim que você clicar na opção configurar conta, vai aparecer na última opção, olha só, cancelar conta. É nessa opção que você vai estar clicando para conseguir excluir sua conta Nubank, tá? Então se eu clicar aqui galera, aqui vai aparecer, olha, ainda não podemos cancelar sua conta. Para continuar, você precisa transferir o saldo de 970 da sua conta da Nubank para outra conta. Então como eu falei para vocês, como você vai fazer o procedimento tudo certinho, não vai aparecer essa mensagem aqui para vocês. Então se você tiver saldo, você precisa transferir esse saldo para outra conta e aí sim você faz o procedimento. Se você tiver devendo cartão de crédito ou tiver fatura em aberto ou empréstimo, paga primeiro e aí depois você faz esse procedimento. E aí não vai aparecer isso aqui, vai aparecer para você cancelar. Você clica em cancelar, coloca a sua senha e você efetua o cancelamento da sua conta Nubank, ok? Eu não vou mostrar para vocês aqui porque eu não tenho interesse em cancelar, mas é só você seguir esse procedimento, esse passo a passo que eu mostrei para vocês. E aí você vai conseguir encerrar sua conta da Nubank de forma correta, de forma atualizada, direto do app da Nubank, ok? Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! 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 E aí